Sertanejo, música de Dito Santos e Carlos Francisco Sertanejo que acorda de manhã E descalço pisa o chão em que nasceu Vai pra roça com enxada no seu ombro Cava a terra, põe semente pra crescer Sua vida tem herança de um pomar Alguns grãos que brotaram ao amanhecer Ama como todo homem tem pra amar A mulher e as crianças que ele tem Sertanejo galopando seu cavalo Vai gritando, arretando a boiada E a noite um sorriso no seu ombro Quando cantam a cantiga sua amada É bonito anoitecer no interior E de lá sertanejo não quer sair Arribaçãs, cantarolando e bem te vi Fazem festa ao sertanejo com amor Ele é forte, é o rei de um povoado No sertão, é sertanejo, homem calado Ele é forte, não se cansa assim à toa Atravessa o rio da vida sem canoá Atravessa o rio da vida sem canoá Música Legenda por Sônia Ruberti